Nesses dois anos, que conclusão que a gente tira de expectativa e realidade? Eu tô apaixonado por isso tudo. Então, vamos fazer de novo. Olá, queridos! Tudo na paz? Eu sou a Kátia do Sandro. E eu sou o Sandro da Kátia. Bem-vindos ao nosso canal, eu e ele em Portugal. É isso aí, pessoal. Estamos aqui pra contar pra vocês, depois de dois anos, nossas experiências, o que passamos. Então, olha, não é fácil. Você que tem vontade de vir pra cá e deixar tudo aí no Brasil e vir pra cá, olha, é um recomeço. Tudo diferente. Tudo diferente, não esquece. A gente quer ressaltar isso porque quando a gente vem pra cá, a gente fica naquela expectativa, né? Ai, como vai ser? E a gente faz planos. Mas mesmo fazendo todo o planejamento, nem tudo sai como a gente tinha combinado, a gente tinha colocado no papel. Muitas coisas mudam, né? Acabam tomando outro rumo. Como foi a nossa experiência aqui nesses dois anos, assim, de um desafio que não foi fácil. A vida de um imigrante não é fácil em qualquer país, eu acredito. Porque não é só aqui em Portugal. É em qualquer... um imigrante vai emigrar em outro país da Europa ou em qualquer lugar no mundo, também passa por desafios, passa por dificuldades. Então, não é fácil pra ninguém, porque é uma adaptação diária, né? E a gente tem sentido isso. Por exemplo, dois anos aqui. Se eu for comparar dois anos que a gente tá recomeçando aqui. E se eu fosse começar logo que eu casei com o Sandro, que a gente já tem quase 30 anos de casado. Os nossos primeiros dois anos também não foi fácil. E em dois anos lá, se a gente for colocar na balança, a gente também não tinha conseguido comprar a casa. Foi tudo uma conquista, não é? Então, a mesma coisa que em Portugal. A gente chegou aqui com dois anos e a gente não pode ter como base tudo que a gente tinha lá no Brasil e já pensar que aqui a gente vai ter igual. Não é assim, porque nós tínhamos uma vida lá estabilizada, sim. Como vocês já sabem, quem tá chegando agora no canal, né? Vai saber um pouco mais da nossa história, que eu era funcionária pública, então eu tinha um bom salário lá, um bom cargo. O Sandro também, que trabalhava lá como... ele trabalhava na área de transporte escolar também, tinha um bom emprego. Então, nós não jogamos tudo pro alto, não. Foi um sonho que a gente tinha de muitos anos, como algumas pessoas já sabem, né? Acreditamos que a maioria das pessoas que nos assistem já sabem. Eu sou de uma família portuguesa, minha mãe é portuguesa. Então, eu já sei bastante sobre a cultura aqui do país. E o Sandro também, porque a gente já tinha essa cultura inserida. Então, isso que eu falo também, pessoal, que como eu sou brasileiro, vou te falar. Você vem pra cá, você vai ter que recomeçar, mas não se esqueça que você vai ter que aprender também. Aprender a cultura, aprender o jeito, aprender o trabalho, porque é tudo diferente aqui. Às vezes, você vai falar uma palavra pra pessoa, pensando que uma palavra é boa, a pessoa vai entender de outra maneira. Então, eu tô aprendendo, a gente aprende muito, porque a gente tá num outro país. É tudo diferente, diferente. Sim. Eu tinha na minha cabeça que eles tinham que se habituar a mim, mas não é, eu tenho que me habituar a eles. Então, a gente tem que se habituar ao ritmo. Por exemplo, no trabalho. Eu já sabia que não ia conseguir arrumar um emprego na minha área logo de cara, porque é difícil. Eu já tinha pesquisado e eu já tinha o pé no chão. Não ia conseguir mesmo. Tudo bem. Como a gente tem visto experiências de pessoas que chegam aqui e falam, ah, vou trabalhar de qualquer coisa. E chega aqui, não consegue se habituar, porque é difícil. E é mesmo. Eu vou relatar as nossas experiências de trabalho, mas em outro vídeo, tá? Não nesse. Aguarde aí os próximos vídeos. E a gente vai falar sobre trabalho. Você também sabe o que é, pessoal? Quando a pessoa vem pra cá, o costume é diferente. É tudo diferente e é um choque. É um choque de realidade. E a gente tá falando isso porque foi o que aconteceu conosco. Quando a gente veio pra cá 12 anos atrás, nós só viemos a passeio. Então, é diferente quando a gente vem pra turismo de quando a gente vem pra morar. Mesmo a gente tendo feito muito planejamento pra vir pra cá, algumas coisas acabam saindo fora do planejado, né? Por exemplo, vou falar aí uma coisa de expectativa e realidade. Quando a gente tava vindo pra cá se planejando, a gente queria morar num lugar que a moradia era mais barata. pra nós, né? Pelas nossas pesquisas. E o que acabou acontecendo? Nós acabamos vindo pra outra cidade, que aqui é mais caro, né? Pra se viver. A casa pra gente comprar era mais cara. Então, tivemos um ano arrendando casa, pagando arrendamento. Então, tudo isso acabou saindo do percurso que a gente tinha planejado com gastos. Mas, enfim, a gente percebe que quando a gente chegou aqui, a gente foi muito bem recebido pelos portugueses. Muito bem tratados. Mas é claro que uma pessoa ou outra, às vezes, fala de um modo direto pra você, que às vezes você pode não gostar. É o jeito da pessoa, é como a pessoa foi criada, é a cultura da pessoa. Então, temos que aprender a filtrar as coisas. Em todo lado é assim. Não é aqui em Portugal. Em todo lado é assim. Então, se alguém fala alguma coisa que você não gosta, tem que aprender a filtrar, deixar passar. Entendeu? Não ser uma esponja que fica grudando aquilo. Então, o que é bom, a gente guarda pra gente. O que não é, a gente deixa passar. E é assim a vida. Então, assim, a gente não pode absorver as coisas negativas. Então, é isso que a gente tá... Pra gente conseguir viver em outro país, a gente tem feito isso. Não é porque é Portugal. É qualquer outro país que a gente fosse imigrar. A gente tem que aprender a cultura do outro país, as normas, as regras. Como, por exemplo, os dois têm que ter o mesmo foco, o mesmo objetivo pra imigrar. Assim aconteceu conosco. Mesmo nós dois, tendo o mesmo objetivo durante muitos anos, nós pensando com a vontade, com a garra. Mesmo assim, aconteceu conosco, que é a questão que vocês já sabem, que a gente já relatou, que foi a saudade e que é a saudade. Isso é que foi mais forte pra nós. Então, pessoal, foi difícil porque teve um tempo que a minha esposa só chorava, chorava e por causa que nossos filhos ficaram lá, casados, né? Ficaram lá, mas ela falou que não tava aguentando de saudade. Mas chorava mesmo, pessoal. Meu coração também chorava por causa dela, por causa que quase que eu pensei em voltar. Por causa que eu não tava aguentando de ver ela triste, chorando de saudade. Mas, graças a Deus, Deus deu força e, pessoal, a esperança. E a gente vai ficando mais forte, né? Vai ficando mais forte, né? Então, assim, a nossa experiência é essa. Mas a gente quer ressaltar aqui também os pontos positivos, né? Como, por exemplo, a segurança, que não tem comparação, né? A segurança que a gente tem aqui. Nossa! A tranquilidade. Que eu chego, venho do trabalho à noite, quase meia-noite, e as pessoas passeando com o cachorro fora. Onde que tem isso aí? Nunca vi isso na minha vida. É, eu saio cinco da manhã pra trabalhar e é de noite. E vou tranquila, olha, tranquila trabalhar sem medo algum, sabe? De aparecer alguém na rua pra me assaltar. Então, assim, é outra coisa. É diferente, sim. Então, são os pontos positivos, né? Que é a segurança, a tranquilidade que tem aqui em Portugal. E também, o poder de compra também. Mesmo a gente com salário, que vocês sabem que aqui o salário mínimo é baixo. Mas, mesmo assim, a gente consegue comprar coisa que, muitas vezes, não conseguia comprar no Brasil. Mesmo com salário maior, né? Isso daí também é diferente. Também, assim, algumas coisas diferentes. O frio, por exemplo, que é muito intenso aqui no inverno. A gente tá aqui gravando com o cobertorzinho aqui. Olha, aqui é frio e eu acho mais, fica mais bonito aqui, sabia? Eu acho que combina muito aqui com a roupa. É lindo, meu. Então, assim, o clima, a gente se habituou. Esse ano tá mais frio do que os outros dois anos, né? Do que os outros dois invernos que a gente passou aqui. Esse aqui tá mais frio. Então, nossos amigos portugueses falaram isso. É, que tá mais frio. A gente tem percebido aqui, pelo menos eu e o Sandro, a gente percebeu. Que a gente, até agora, não viu nenhum temporal com trovoadas e relâmpagos. Eu ainda não vi nenhum dia que teve relâmpago e trovoada aqui durante esses dois anos. Como acontecia lá no Brasil, que tinha dia que, meu Deus do céu, como é tão forte os relâmpagos e os trovões lá. Mas tem uma coisa que... As tempestades, né? De muita chuva, muita enchente. Mas é que venta muito. Só que venta. Venta mesmo. Vou mostrar uma foto aí do vento aqui, eu com guarda-chuva lá pra cima. Porque venta muito. Chega até a fazer barulho o vento, né? Chega a suviar o vento. Mas não tem aquela tempestade de trovoadas e relâmpagos. Eu não vi ainda aqui. Eu vou te falar pra você, de tudo isso que eu tirei. Eu quero aproveitar cada momento que tá aqui. É tão bom, viu? É verdade. A expectativa era de chegar e de... De abraçar! Não, senhora. Quero-me bem que não custa nada, pessoal. Tamo junto, hein? E vamos encerrar esse vídeo. É isso aí, pessoal. Falando que esses dois anos foi de crescimento. E nos outros vídeos a gente vai falar a cada dia um pouco, né? Depois nós vamos falar mais sobre outros temas, né? Que tá tudo englobado aqui nesse vídeo, mas que nós vamos dar os detalhes. Mas em vídeos posteriores, vocês fiquem conosco, tá? Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Não perde nenhum vídeo e... Ando, você virou a estátua? Então... Então... Deus te contou de sempre!